Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco pra vocês sobre o uso de Roacutan, da isotretinoína, em cirurgias plásticas de nariz. A isotretinoína, cujo nome comercial é Roacutan, já é largamente utilizada em pessoas que têm acne, pois ela atrofia as danilosebáceas e melhora bastante o quadro de acne. Há algum tempo ela começou a ser utilizada em rinoplastias também, em especial em pessoas que têm a pele da ponta do nariz espessa. Ela tem basicamente duas funções que eu vou explicar agora pra vocês. A primeira função é afinar a pele do nariz e a segunda função é de controlar o processo de cicatrização. Algumas pessoas têm a pele da ponta do nariz um pouco mais espessa, ou pessoas de origem negra, ou de origem indígena também, asiática, têm a pele um pouquinho mais espessa. Nesses casos, eu gosto de utilizar o Roacutan. Ele age afinando a pele do nariz, com isso a gente consegue ter mais visibilidade das mudanças que a gente fez embaixo da pele da ponta do nariz, em especial nas cartilagens. O exemplo que eu gosto de dar é que nós temos, por exemplo, uma cama. Em cima dessa cama nós temos vários objetos, e nós cobrimos esses objetos com um edredom grosso e esteço. Provavelmente nós nem iremos ver esses objetos. Contudo, se nós cobrirmos esses objetos com um lençol bem fininho, nós poderíamos até definir os contornos desses objetos. É mais ou menos isso que, afinando a pele do nariz, nós conseguimos. Nós conseguimos ver o trabalho que nós fizemos naquela cartilagem abaixo da ponta do nariz. Então, essa é a primeira função do Roacutan. A segunda função do Roacutan é que ele controla o processo de cicatrização. Quando a gente faz a cirurgia do nariz, e eu só faço a rinoplastia estruturada aberta, a gente, então, faz um cortezinho aqui, desnuda toda a pele do nariz, e mexemos nas estruturas ósseas e cartilaginosas. Ao término da cirurgia, fechando o nariz, o cirurgiante não tem mais controle sobre o processo de cicatrização. É como a cicatrização da pele, por exemplo, em um corte que houve em alguma articulação. Se essa cicatrização for um pouco mais exacerbada, ele pode contrair a articulação e a pessoa pode ter dificuldade de movimentação. A mesma coisa, o nariz, às vezes, um lado pode contrair mais que o outro e o nariz pode começar a ficar torto, ou então pode fazer algum módulo de fibrose, o que não é bom para o nosso resultado cirúrgico. Então, o Roacutan age dessa maneira, controlando o processo de cicatrização. O Roacutan, ele pode ser utilizado de duas maneiras, antes da cirurgia e após a cirurgia, uma coisa meio que contínua, parando apenas para o período da cirurgia, ou apenas após a cirurgia. Como eu faço bastante endoplastia, tem alguns pacientes meus que têm tempo de iniciar o Roacutan antes da cirurgia, a gente para algum tempo antes e volta algum tempo depois. Para aqueles pacientes que vêm de outro estado, por exemplo, e têm um tempo bastante limitado para realizar a cirurgia, eu só utilizo o Roacutan, então, após a cirurgia. Nós começamos duas semanas após a cirurgia, mais ou menos. Utilizamos pequenas doses, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo não utilizamos. E o período total de uso é de quatro a seis semanas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Me sigam no meu canal no YouTube e no Instagram também, arroba.drlaex. Um abraço!